Fazer parte dos 10 anos da TMA é muito gratificante, gosto de trabalhar na empresa, conquistei muita amizade e conhecimento, sou muito grato de fazer parte desses 10 anos da TMA. Eu sou caldeireiro, eu entrei como auxiliar e durante os anos fui crescendo e a TMA sempre foi me ajudando. Fico muito feliz por a empresa reconhecer, dar valor ao funcionário, muito grato. Sou muito grato por tudo que a TMA vem fazendo por nós, nós funcionários, obrigado por tudo. Obrigado.